Começou hoje em Brasília a primeira conferência anual para o governo aberto. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia que contou com a presença da secretária de Estado dos Estados Unidos, Hillary Clinton, além de autoridades de outros países. A parceria para um governo aberto é uma iniciativa internacional que foi lançada em setembro do ano passado, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e pela presidenta Dilma Rousseff. O objetivo é difundir e incentivar práticas governamentais de transparência e combate à corrupção por meio da troca de experiências entre as nações. Sete meses depois, é organizada a primeira conferência anual de alto nível, com a presença de delegações de mais de 50 países. Até amanhã, representantes da sociedade civil, da iniciativa privada e de governos de vários países vão discutir aqui em Brasília o que vem sendo feito para promover o acesso à transparência, às informações públicas e fortalecer a cidadania. A adesão a esse movimento é voluntária e até agora mais de 50 países já confirmaram participação oficial nessa parceria. Em poucos meses, a parceria para um governo aberto vem crescendo, tomando forma e atraindo amplo interesse junto à comunidade internacional. Esse é o espírito que buscamos desde a concepção da iniciativa, aproveitar a diversidade, compartilhar experiências e intercambiar ideias. Além do ministro Antônio Patriota, também participaram da abertura da conferência a presidenta Dilma Rousseff, a secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton, entre outras autoridades. No discurso, Hillary Clinton elogiou o empenho da presidenta Dilma Rousseff em favor da transparência de informações. Disse também que os governos que se escondem têm mais dificuldade para prosperar. Segundo ela, a corrupção destrói o potencial dos países e a cura é a abertura, a transparência. A adesão à parceria para um governo aberto representa o recado que cada país está mandando para a sua população. A secretária de Estado norte-americana também defendeu que as ideias sejam colocadas logo em prática e não fiquem apenas no papel. A presidenta Dilma Rousseff lembrou que o Brasil já tem experiência nessa área e citou como exemplo o portal da transparência, que divulga informações sobre as ações e gastos do governo. Nosso portal da transparência está em vigor desde 2005. Começamos com apenas 280 mil acessos por ano. Hoje, 280 mil é o número de acessos por mês, totalizando em 2011 3 milhões e 300 mil acessos no ano. O portal divulga todas as despesas do governo federal em base diária e nos mínimos detalhes. Ela destacou ainda o papel da tecnologia como aliada na divulgação de dados públicos e na promoção da transparência. O Brasil tem se esforçado na implementação dessas medidas porque acredita no regime democrático, no regime participativo e porque entende que o esforço pelo desenvolvimento econômico e social exige como complemento indispensável uma gestão qualificada do poder público, uma atenção permanente à lisura e à correção no uso dos recursos públicos e à eficácia em sua aplicação. Tenho certeza que a eficiência e a integridade, a eficiência e o bom uso dos recursos públicos, a eficiência e o combate à corrupção, são duas faces da mesma moeda e têm que caminhar juntas. Da parte do meu governo, nós buscaremos sempre a eficiência para garantir boa qualidade do serviço prestado à população e não teremos tolerância com nenhum mal feito.